Oi gente, boa tarde, tudo bem? Sejam todas bem-vindas a mais uma live. Hoje, sexta-feira, a live tá acontecendo aqui no Facebook, na página Nayarts, então seja todo mundo muito bem-vindo. Pra você que vai estar assistindo essa live depois pelo YouTube, é uma gravação, então você faça esse início pra frente pra chegar direto na peça, se você quiser, tá? Nós estamos ao vivo aqui agora no Facebook, sexta-feira, às 14h. E aí, se você quer participar da live ao vivo, já se programa aí, ó, toda sexta-feira, duas horas, a gente entra ao vivo. Participar ao vivo é melhor, né, gente? Que aí você já faz sua pergunta, você já participa, já interage, então sempre participar ao vivo é bem melhor, então se programa aí pra sexta-feira você tá aqui com a gente ao vivo, tá? Então, boa tarde pra quem tá chegando. Boa tarde, Helena Custer, foi a primeira que apareceu aqui pra mim, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui mais aqui. Eleuza, boa tarde, seja bem-vinda. Maria, boa tarde, seja bem-vinda. Raquel, boa tarde, seja bem-vinda. Meninas, eu já peço que quem tá entrando aí, ó, já compartilha essa live, envia aí pras suas amigas no privado, compartilha no seu histórico, no seu perfil, em grupo, se você faz parte, ajuda a gente a divulgar a nossa live, tá? Que isso ajuda bastante o compartilhamento de vocês. Então, já aproveita esse iniciozinho aí, enquanto o pessoal tá entrando e já compartilha essa live, por favor. Oi, Ana Paula, boa tarde, seja bem-vinda. Dê uma boa tarde, seja bem-vinda. E já vai colocando aí também a cidade de onde vocês estão assistindo a live, pra gente saber onde que a nossa live tá chegando, né? Oi, Nádia, boa tarde, seja bem-vinda. É sempre bom vocês colocarem a cidade pra gente saber onde a nossa live tá chegando. Saindo aqui de Patos de Minas e chegando aonde, né? Só Deus sabe. Então, vocês colocam aí pra gente saber. Então, você já compartilha, vai dando um oizinho aí. Vou esperar um pouquinho as meninas entrarem, o bebê acabar de compartilhar ali também. Enquanto o pessoal entra, deixa eu mostrar a nossa peça da live da semana passada pronta, gente. Mas o trem ficou bonito, viu? Oi, Kátia, boa tarde, seja bem-vinda. Gente, eu fiquei apaixonada no resultado dessa bandeja. Raquel, sexta é a nossa live. Sempre, ó, toda sexta-feira é a nossa live, que acontece aqui duas horas, tá? Abel Melo do Rio de Janeiro, ó, lugar bonito, hein? Leni Artes, boa tarde, Ilhota, Santa Catarina, ó, ela tá longe lá, lá embaixo, né, no Brasil. Belo Horizonte, a Eleusa tá aqui pertinho. Pertinho mais ou menos, né, Ilhota? Mas pro Mineiro tudo é pertinho, né? Gente, deixa eu mostrar aqui, ó, olha que bandeja maravilhosa que ficou a nossa bandeja da semana passada. Se você não assistiu essa live, ela tá disponível aqui na página e tá disponível também lá no YouTube, tá? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá. O canal é Nayara Tatiane, Nayara com Y. Então, você inscreva no canal Nayara Tatiane, que todas as lives estão lá. E pelo YouTube, como eu sempre falo, é sempre mais fácil achar. Se, por exemplo, você quer uma live aí mais antiga, quer ver alguma peça antiga, Ana Paula lá de Maringá, Paraná. Ana, boa tarde, seja bem-vinda. Então, se você quer assistir uma live mais antiga, lá no YouTube é o melhor lugar pra você achar, porque tá uma live debaixo da outra lá, os vídeos, então fica mais fácil, tá? Oi, Graça, boa tarde. Então, se você não se inscreveu no YouTube, Nayara Tatiane, se inscreve lá. Enfim, então aqui, ó, tá a bandeja. Gente, a bandeja foi super, assim, simples de fazer e o resultado dela ficou muito bonito. Olha que lindo! Então, aqui a gente fez, né, a transferência usando o transfer, onde ficou essas cores aqui, que o transfer era dessa cor. Aí a gente fez um efeito, uma deles aqui é uma bandeja de pinos, pra quem não viu. Aí depois eu resolvi fazer nas laterais também, olha. Então, acabou que eu fiz aqui de todos os lados, ó, na frente, atrás e nos lados também. Aqui no fundo eu coloquei a gema de vidro como pezinho, que pra essa bandeja, como ela é uma bandeja bem grande também, ela é uma bandeja, né, larga aqui, pesada, eu acho que a gema de vidro seria a melhor opção aqui, até pra aguentar o peso e não colocar um pezinho tão alto. E olha que lindo! Aí essa bandeja aqui, ela é uma bandeja organizadora, né? Então essa divisa dela não sai, aí eu vou usar ela pra organizar, separar coisas aqui. Mas olha que lindo aqui dentro da decopagem com papel que a gente fez, que eu achei que super combinou o papel com a bandeja. Então se você não assistiu, ela tá disponível aqui e lá no YouTube, então vai lá assistir, tá? A gente fez um efeito ali madeira usando bombril. Quem assistiu, viu lá, né? Então quem não assistiu, bora lá ver depois. Oi, lindaci! Boa tarde, seja bem-vinda! Tô sumida, lindaci! Eu espero que você esteja bem, viu? Erane, boa tarde, seja bem-vinda! Novinha, boa tarde, seja bem-vinda! Que bom ter vocês aqui, gente! Raquel, você não encontrou ele aí? Qualquer coisa, se você quiser, eu te envio ele aqui na minha cidade, tem! Quem quiser, depois me pede que eu envie. Assim, eu não vendo, tá, gente? Mas aí eu vou lá na loja, compro e envio pra vocês. Porque tem coisa que não... É difícil encontrar, né, em qualquer lugar. Marlisinha, boa tarde, seja bem-vinda! Isso, eu ia te falar pra você baixar. Ah, não! Oi, Gim! Boa tarde, seja bem-vinda! Leana Gama, boa tarde, seja bem-vinda! Isso aí, meninas! Ó, quem chegou agora, compartilha! E bora fazer live nesse calorão que eu tô fazendo aqui hoje, né? Beber, dá um boa tarde bem aí, caloroso, pras meninas! O que que é caloroso? Esse calor que eu tô sentindo aqui hoje, que misericórdia! Nem parece que caiu um temporal aqui ontem! Oi, Adriane! Boa tarde, seja bem-vinda! Sejam todos bem-vindos a mais essa tarde de... Artes, da Nayartes Produções! Que todos tenham essa ótima tarde conosco! Vamos falar daquele artesanato! Hoje, mais uma peça brilhante da nossa rainha master, Nayara! Tá, bebê! Então, pra iniciar nossa live, que é aquela energia boa... Vamos lá, um pensamento positivo aí, ó! Pra tocar no seu coração! Então, vamos lá! Então, vamos lá, hein! Ouse, arrisque, não desista jamais e saiba valorizar quem te ama! Esse, sim, merece seu respeito! Quanto ao resto, bom, ninguém nunca precisou de resto para ser feliz! Nossa, e bebê tá escutando, né? Valoriza quem te ama! Tá escutando, né, Nayara? Tá escutando, né? Valoriza quem te ama, indecente! Tá escutando, né? Oi, Joana! Boa tarde, seja bem-vinda! Solange, boa tarde, seja bem-vinda! É isso aí, gente! Vamos valorizar quem nos ama, né? Porque o resto é resto! O resto não paga as contas! Quem ama, paga! Desgraçada! Vamos falar a palavra, não! Oi, Eliana! Boa tarde, seja bem-vinda! Cida, boa tarde, seja bem-vinda! Ângela, boa tarde, seja bem-vinda! Ai, gente, nós já começamos daquele jeito, né? Meninas, então é isso aí, ó! Compartilhem a live, por favor, porque isso ajuda! Não, é! Também, né, Vi? Compartilhem a live, porque o compartilhamento de vocês ajuda a gente a divulgar! O Face, ele não entrega como antigamente, então a gente depende de vocês! Então eu tô aqui fazendo a live, né? Dando as dicas que eu consigo dar e vocês retribuem com o compartilhamento! Olha que lindo, gente! Não custa nada, né? Você viu como que é aí, né, Kelly? Novinha? Tem que ser assim, senão, né, não rende! Por isso que você me ama demais! Ah, tá! Ó, vou baixar aqui pra gente colocar na peça, aí vocês me falam se a imagem tá boa, a internet, o som, a Raquel já compartilhou, Raquel, muito obrigada, viu? Silvia, boa tarde, seja bem-vinda! Meninas, hoje a gente vai fazer uma live, o branco perfeito! Ai, Nayara, mas você já fez uma live assim, já? Ah, mas tem muito tempo e eu fiz a live lá no YouTube e a live não ficou boa, como se diz, né? Eu tava até vendo a live ontem, pra mim ver como é que eu fiz lá, tipo, como tinha ficado, eu falei, nossa, gente, que vergonha dessa live! Mas enfim, o bebê tava tão cladinho lá que nem teve graça a live! Tem que ver mais graça a ela! Como é que eu fiz uma vez? O branco perfeito! Então hoje a gente vai fazer, tirar todas as dúvidas de como você faz aquela peça branca, branca de verdade, o branco perfeito! Existe várias maneiras de fazer, né? Tinta, existe tinta em spray, tinta acrílica, a gente vai usar aqui tinta no pincel e no rolinho mesmo, e aí eu vou dar as dicas de como fazer o branco perfeito do jeito que eu faço, tá, gente? E lembrando que o jeito que eu faço não é o jeito que é batido no martelo, não, tipo, é esse que acabou, não, é o jeito que eu faço. E aí vamos começar falando o seguinte, eu sei que quem é artesã aí com certeza já deve ter pegado um kit de bebê aí pra fazer branquinho, já deve ter pegado alguma peça pra noiva aí, que a noiva queria branquinha, não é verdade? Então sempre tem aquela cliente que é a peça branca, e aí entra aquela coisa, ah, mas o branco é difícil de pintar, o meu branco é amarelo, eu passo verniz no meu branco e ele é amarelo, então o que fazer, né? Alguém aí já pintou algum kit de bebê, alguma encomenda pra noiva, batizado, alguma peça que a cliente queria branca? E aí depois pode ser que aconteceu com o trem amarelou? Me fala aí nos comentários se você já teve essa dificuldade, se você já fez, ou como você faz também, compartilha com a gente aí, que é sempre bom a gente dividir, né, gente? É, conhecimento. Então como que eu faço o meu branco perfeito? Existem umas regrinhas ali pra iniciar e pra finalizar. O segredo tá no início e tá no final, tá? Então o segredo pro seu branco não amarelar, porque pode ser assim, ó, a gente pinta uma caixa hoje branquinha, ela ficou branca maravilhosa, você guarda o trem ali, põe a peça lá, passa uns dias a peça amarela. Então significa que o seu branco não ficou perfeito, né, ele amarelou. Então por que que amarela, né? Então tem um porquê dele amarelar, porque a tinta branca, igual a gente vai usar a tinta acrílica aqui, ó, essa tinta aqui ela não é pra ela amarelar, mas se você passou ela aqui na peça e ela amarelou, alguma coisa você fez de errado. E deixa eu até pegar aqui pra mostrar. Nossa, até é empoeirada, né? Porque fica aqui no ateliê. Mas olha, até a peça que eu fiz lá na live, quando eu fiz essa live do branco, ela tá aqui, ó, perfeita. Não tá amarela, até é empoeirada aqui, ó. Porque tá aqui no ateliê, a gente lixa, poeira, tinha o que ter limpado. Mas ela está branquinha, do jeito que eu fiz. Olha, ó. Cheio de borboletinha aqui dentro, ó. Então olha aqui, a peça tá branquíssima. E essa live aqui eu fiz ela o quê? Acho que foi no início da pandemia, não foi, Gabi? Você nem lembra, né? Sei lá. Mas acho que nós fizemos essa live aqui pra você ver. Eu nem vejo as peças que você faz. Olha o ajudante que eu tenho. Aí essa live aqui eu acho que eu fiz no início da pandemia, se não me engano. Mas olha aqui, gente, o branco tá perfeito. O branco não amarelou, ele não trincou, ele não tá amarelo, ele tá branco. Aqui tem um extenso que eu fiz, né, pra dar um charme aqui nela. E olha que linda. Então por que que a minha peça não amarelou? Porque eu fiz o passo a passo certinho no início e no final, que é o segredinho ali, tá? Então a gente vai fazer aqui agora. Não sonha, tá vendo? Nem vê as peças que eu faço. Eu tô achando que eu posso falar a mão dele aqui na frente dele, que ele não vai nem escutar o que eu tô falando. Ei, ai. Oi, Estela, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, eu escuto. Gisselia, boa tarde, seja bem-vinda. Quem chegou agora, compartilha, porque hoje vai ter muita dica boa, viu, gente? Não era? A Erani tá aí? Não, não é aquela não, é outra. A outra é a Erani? É, Eranice. Bebê, vê os comentários aí, se alguém já falou sem dificuldade no branco, porque os comentários passam aí e você não viu. Aqui não fala nada, ninguém falou nada. Bete, boa tarde, seja bem-vinda. Ah, Sandra Regina, peças brancas dispenso. É, sim, é porque peça branca, a gente tem aquela coisa assim, que é mais difícil pintar, justamente por essa questão assim, ah, o branco não fica tão perfeito. Mas, gente, seguindo certinho tem jeito sim, tá? Então, Cida, aí eu vou te passar o segredinho aqui pra não ficar manchada, não vai ficar mais manchada a sua peça branca, tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou fazer esse quadro aqui, ontem, até na hora que eu fui lá comprar, eu queria um quadro maior, mas esse era o maior que tinha lá na loja. Ele é um quadrinho assim, ó, tá vendo? Aí, eu já até adiantei aqui com a massa aqui. Então, ele é um quadrinho, eu queria ele maior, porque eu queria fazer uma escrita maior aqui, mas, enfim, esse quadro, ele tem 20 por 20 por 7,5. Foi o maior que tinha lá, o outro, ele era bem pequenininho, mas aí eu peguei esse aqui. Então, ele tem essa tampa aqui de acrílico, que aí tem o adesivo aqui, esse plástico, depois eu vou arrancar, né, pra gente poder colar. Isso aqui é um acrílico, tá? Não é vidro. E aí, o que é que eu fiz aqui, ó? Primeira coisa que a gente tem que fazer no MDF pro seu branco ficar branco. selar com goma laca em color, tá? Primeira coisa, pegou seu MDF ali, passa goma laca. A goma laca, ela vai selar o seu MDF, ela vai impermeabilizar. O MDF cru, ele tem essa cor aqui de MDF, né? Aí, o que que acontece? Se você vem com o seu branco direto aqui no MDF, o MDF vai soltar essa cor na sua tinta. É onde que o próprio MDF ajuda a amarelar seu branco. Então, você precisa impermeabilizar, selar esse MDF pra resina dele, né, essa corzinha amarelada dele, não passar pra tinta. É, eu gosto, quando eu vou fazer peça branca, de passar a goma laca em color, tá? Eu, nesse caso aqui, eu não gosto da indiana, não. Eu prefiro a goma laca em color. Porque a indiana já é amarelada, então, já tem aquela coisa toda. Da em color, ela já é mais grossinha, você passa ali e ela fica em color, beleza. Mas o importante é passar a goma laca aqui pra selar isso aqui e não permitir que o MDF solte, né, a resina ali, a cor dele, na tinta branca. Então, primeira coisa, quer o branco sem amarelar depois? Passar a goma laca em color. Então, eu peguei, passei goma laca aqui na minha peça toda, dentro e fora. E aí, depois, eu escolhi esse extenso aqui, ó, um extenso da OPA Criando Arte, que ele, o código dele é OPA 3443, palavras Brasão Garden, 3443. A senhora Oliveira, aqui em São Paulo, goma laca é muito caro, você tem outra opção? Outra opção, no lugar da goma laca, porque, assim, tem as bases, mas a base, ela é a base de água, então, ela não tem aquela proteção da goma laca, entendeu? No caso do branco, a goma laca, realmente, ela vai selar isso aqui e não vai permitir que o seu branco amarele, amarela. Bem, galera, quem chegou atrasada aí, que ela é mais visível. Oi, amiga, boa tarde, seja bem-vinda, compartilha aí pra você ver depois o início. Mas é que agora que eu comecei, né? Foi que a gente solida e compartilha. Aí, gente, eu peguei esse extenso da OPA e ele é assim, ó, ele tem a palavra Garden aqui no meio, mas ele tem esse brasão que eu achei o trem mais lindo do mundo. Que é tipo esse rabisco aqui, ó. Então, o que é que eu fiz? Passei a goma laca, aí eu peguei, posicionei o meu extenso aqui, ó. Posicionei o extenso aqui e usei pasta de modelagem da cor fixe, peguei a espátula e passei a massa aqui e fiz isso de todos os lados. Então, a lateral aqui, as laterais do meu quadro vai ficar com esse brasão lindíssimo aqui, ó. Então, eu fiz isso dos quatro lados. Olha que lindo, e ele deu certinho aqui na minha peça. Então, dos quatro lados. Peguei o extenso, posicionei, passei a pasta da sequinha, né? E aí, a gente vai trabalhar. Aí, depois que secou, eu dei uma lixada, inclusive aqui na massa também, lixei aqui bem, essa parte aqui, passei. Então, a peça tá lixadinha agora, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vou pegar minha paleta aqui e eu vou usar agora a base acrílica branca. Então, a base aqui, eu passei a goma laca. Se você quiser pular a base e vir com PVA branco, pode também, porque a peça já tá selada, tá? Mas aí, eu vou passar a base pra já criar uma camada branca ali pra mim, que aí eu já economizo na minha tinta acrílica, porque a gente vai usar a tinta acrílica. Se eu quiser vir agora, nesse passo aqui, direto com a tinta acrílica, eu posso. Mas, como a tinta acrílica, o vidrinho dela vem menos, é uma tinta mais cara, pra mim não gastar muita tinta acrílica aqui, eu vou fazer o fundo primeiro com a base, pra depois vir com a tinta. Então, por isso, eu vou passar a base antes, tá? Não pra selar, mas pra criar um fundo e economizar a tinta acrílica. Bebê, boa tarde pra Soray Campolina. Oi, Soray, boa tarde, seja bem-vinda. Silvana, boa tarde, seja bem-vinda. Josélia. Oi, Josélia, boa tarde, seja bem-vinda. Nilce Guzão. Nilce, boa tarde, seja bem-vinda. A Irani diz que lá na cidade dela, 100ml, custa 15, 16 reais. Mas tá igual aqui, viu? Tá diferente, não. Não sei se era de 250, acho que tava 49,90. Credo. 49,90, 250ml? Uhum. Não, vamos vender coco na praia, que é melhor. Gente, então, ó, eu vou passar a base acrílica. Então, vocês entenderam por quê? Eu poderia vir direto com a tinta acrílica? Porque eu poderia, porque o meu MDF tá selado com alguma laca. Então, ele já tá protegido, ok. Só que pensando em economia, né, o que a gente tá falando aqui agora dos preços, a gente sabe que a tinta acrílica, ela é mais cara e ela vem pouca tinta aqui no vidro. Ela é um tubinho aqui, ó, de 60ml. Então, é um vidro pequeno e mais caro. Então, pensando na economia, pra mim não gastar muita tinta acrílica aqui, eu vou passar o fundo de base pra gente, né, ficar branco aqui pra mim, pra depois eu só finalizar com a tinta acrílica. Então, isso aqui é mais pra economia, tá? Então, eu vou vir com a minha base acrílica aqui. Poderia ser com a tinta PVA branca também. O importante é criar um fundo branco aqui pra economizar a tinta acrílica, tá? Bebê, boa tarde pra Kátia Dutra. Oi, Kátia, boa tarde, seja bem-vinda. Eliana Santiago. Eliana, boa tarde, seja bem-vinda. Soraya. Ó, bastante gente chegando agora, gente, quem tá chegando, compartilha. Adison, sim. Sandra Helena. Vai ter dicas bem interessantes aqui que vale a pena compartilhar. Soraya Campolina. A Silvana tá querendo te perguntar se pode passar pras meninas que não tem goma lá, cara. Então, que não tem goma lá, passar o quê? Não, ela falou que se pode... Ela quer saber... Né, falou que se ela pode falar aqui, pra quem não tem goma lá, o que que passa? Pode, olha. Gente, como eu falei no início da live, isso aqui não é o único jeito certo, não. É o meu jeito, tá? Então, eu vi que passando a goma lá, é igual eu mostrei pra vocês a peça. Essa peça tem... Foi no início da pandemia que eu pintei essa peça. E o branco continua igualzinho. Você pode ver que o meu branco tá perfeito. Ele não amarelou. Ele não... Nada. Tá perfeito. Então, assim, é a forma que eu faço, tá? Bebeia, Maria Silva. Nayara, comprei o gesso transparente da Cortice. Onde eu uso ele? Eu tenho gesso transparente aqui e eu tenho preto. Acredita que eu nunca usei? Mas você pode usar o gesso no lugar de primer, que dá certo. Pra fazer textura, ele é muito líquido, né? Eu vejo as meninas usar muito ele substituindo o primer. Fazer uma leve texturinha, sabe? Também dá pra fazer. Boa tarde pra Donária. Boa tarde, Donária. Seja bem-vinda. Vera Lucheg. Vera, boa tarde. Seja bem-vinda. Sandra Moreno. Sandra, boa tarde. Seja bem-vinda. A Rosana e a Cristina compartilhou. Obrigada, Rosana, por ter compartilhado, viu? A Clenabuzinho. Obrigada, amiga. Ó, então eu tô passando a base aqui, já criando esse fundinho claro. Poderia ser uma tinta PVA também. Aí eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz por dentro, tá? Como tem a textura aqui do essêncio, eu aperto esse rolinho pro trem entrar bem lá no fundo. Bebê, a Tine Lopes, ela é de outro país, que eu não sei qual. Ela diz que uma hora eu gostaria de ver você pintar por dentro, porque ela sempre vê só por fora. Ah, tá. É que normalmente ou eu não pinto ou eu já trago pintado, né? Pra gente ganhar tempo. É a mesma coisa. Não, mas nos cantinhos, eu gosto de pintar com o pincel e depois eu lhe vou usar com o rolinho. Boa tarde pra Roseli Guida. Oi, Roseli, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde pra Maria das Graças. Boa tarde pra Maria Ingrácia. Oi, Maria Ingrácia, boa tarde, bem-vinda. Maria das Graças também, boa tarde. A Silvana falou o que que ela faz pra usar no lugar desse produto aí. Vem aí. Pera aí, deixa eu acabar... Deixa eu acabar de secar aqui, tem que ser livre, não esqueça. Ó, passei uma de mão, como é a base, né? A cobertura não fica branca ou branquíssima. Vou passar mais uma. Nessa hora aqui, ó, como eu falei, eu poderia vir agora com a PVA. Passei a base aqui, criei o fundo, vim com a PVA pra cobrir. Mas eu vou usar só a base pra mostrar também que eu não preciso vir com a PVA. Mas o que eu tô fazendo aqui é dando um fundo pra receber a minha tinta acrílica pensando em economia, tá? Então eu poderia vir direto com a tinta acrílica? Poderia. Mas aí você gastaria muito mais tinta. Então aí a gente já não tá economizando, né? Então pensando na economia da tinta acrílica, eu tô fazendo fundo branco aqui, ou com a base, ou com o PVA, pra no final finalizar com a tinta acrílica. Então aqui mais é um fundo mesmo, preparando pra receber a tinta, tá, gente? Não, caiu uma crosta de tinta aqui. Pode? Aqui? Pode. A Silvana lemos, eu pego a cola extra, vou colocando o álcool 92, até a cola ficar transparente. Daí passo na peça, não lixo, passo a base ou a tinta em cima depois. Depois lixo a peça. E daí é só pintar da cor que quiser. Ela disse que é pra mim, eu não lixo. Mas aí, por ser a cola, o trem não vai trincar depois, não? Porque, tipo assim, ó, tem gente que usa cola pra fazer craquelê. Depois que a cola tá seca ali, ela não vai trincar, não? Então são dicas, né, gente? Que pode passar aí, ó. Por isso que é bom essa interação ao vivo, que a gente vai pegando dicas uma da outra, né? Ó, então eu vou vir aqui de novo com outra camada. Então ela só fez uma cola de retida com álcool. É, pra selar a peça, né? Ó, como que a segunda camada aqui, gente, já fica bem mais branquinho, tá vendo? Eu gosto de fazer assim pra ter essa economia. E isso serve, gente, pra qualquer cor de tinta acrílica, tá? Como eu falei, a gente sabe que a tinta acrílica, ela é mais cara. Então, hoje em dia, material de artesanato tá muito caro. Bebê, boa tarde pra Sol Beratinho. Oi, Sol, boa tarde. Seja bem-vindo. Eu compartilhei pra você ver do início. Material de artesanato hoje em dia tá muito caro, né? E às vezes o cliente que não sabe disso, ele não entende, às vezes, o valor final que a gente cobra na peça. Então a gente tem que tentar economizar ao máximo. Então, toda vez que vai pintar com uma tinta acrílica, que você vai fazer aquela cobertura lisa da tinta, sempre é bom. Você pode pegar, por exemplo, vai pintar com uma tinta acrílica preta. Pra você economizar a tinta acrílica, usa uma PVA preta por baixo, que aí você já dá aquele fundo e depois vem só finalizando, né? Então, gera a economia, né, gente? Bebê, boa tarde pra Silvio. Oi, Silvio, boa tarde. Tava sumida, hein? Seja bem-vinda. Espero que esteja tudo bem aí. Bebê, aduanária. Ela disse pra começar o artesanato agora. A tinta PVA branca é a base acrílica, tem diferença para usar o fundo? Pera aí, base é uma coisa, tinta é outra. Pega essa tinta branca aí pra mim, veja. Essa aí, ó, debaixo da rosa. É isso, uma tinta branca aí pra frente? Não, tem nem a branca não. Aí, ó, debaixo da rosa grande. Essas três que estão no cantinho, no cantinho, no cantinho de cá. Tá vendo que tem uma rosa, uma branca? Aqui, ó, a tinta PVA, né? Isso aqui é a tinta. Essa aqui é a base. A base, ela é um preparativo ali. A base também, ela é um... Ela sela, ela protege seu MDF. Nesse caso aqui, é diferente da goma laca, porque a goma laca, ela é a base de álcool. Então, ela penetra ali na madeira e impermeabiliza, não permitindo que a resina da madeira passe pra tinta. Então, nesse caso da pintura branca aqui, perfeito pra não deixar amarelar, tá? Aí, a base, igual a Corfix, que é a marca que eu trabalho, tem vários tons de base. Aqui, eu tô usando a base branca, mas eles têm verde, amarela, azul, rosa, um tom arronzadinho ali, porcelana. Tem vários tons, que você tanto pode passar a base, ela já ser seu fundo preparatório ali, né? Se você vai já fazer um fundo, tipo uma pátina. Você já pode só passar a base colorida e ser o fundo. A tinta, ela já é a cor que você vai usar ali. Então, nesse meu caso aqui, eu poderia estar passando tanto o PVA quanto a base. Porque não vai interferir, porque isso aqui não vai ser meu acabamento. Isso aqui é só o fundo. Então, tanto a tinta como a base, é só o meu fundo que eu vou dar aqui. Porque eu vou finalizar com a tinta acrílica. Qual que é a diferença? A tinta acrílica, a composição de resina dela é maior. Então, assim, você pode, por exemplo, pintou com a tinta acrílica. Se sujar aqui, você pode ir limpando, que ela não vai sair. Porque a pigmentação dela é maior, a resina dela é maior. Então, tem diferença da PVA, entendeu? Tanto é que, por exemplo, se você pintar com a tinta PVA aqui, você deu um sujinho ali, você vai limpar, você consegue arrancar o PVA. A tinta acrílica, você já não consegue. Então, por isso ela é uma tinta mais cara. Mas ela é uma tinta melhor nesse caso. Então, a tinta PVA é mais para o fundo. E a acrílica é para a finalização, tá? Mas nesse caso aqui, tanto faz a base quanto o PVA. Bebê, a Tini Lopes, que pediu pra você ler aquela hora, ela é lá pro Paraguai e falou que os acabamentos de lá por dentro é muito ruim. Por isso que ela tá falando pra você explicar como que você pinta por dentro. Tá, não, eu vou explicar aqui. Mas é praticamente do mesmo jeito. Não tem muita diferença, não. A diferença é porque tem uns cantinhos, né? E aí a gente usa o pincel. E essa base minha aqui tá no finalzinho. A Silvio falou saudades das suas explicações. Você esclarece tudo muito bem. Ai, obrigada, Silvio. Não some mais não, viu? Gente, essa textura aqui por baixo vai dar uns detalhes chanquinhos, viu? Nossa, que lourão, misericórdia. Nossa, que lourão. Nossa, que lourão. Meu Deus, só errei gêmeo. Repete a referência do extensio, por favor. O extensio é... Opa! 3443. Opa, 3443. Opa, 3443. Bebê, lava ali pra mim, que essa aqui ficou muito cheia de gruminho, tá vendo? Gente, aí eu passei duas camadas da base acrílica. Ou poderia ser duas camadas da PVA branca. Tanto faz. Só criei um fundo branco aqui. Pra agora a gente vir com a tinta acrílica, tá? Então, suponhamos que você vai fazer uma caixa grande, um baú branco, um kit de bebê... Ai, misericórdia. Kit de bebê eu tenho que ter trabalho. Mas, enfim... Passa ou goma laca, vem com a PVA ou a base acrílica, passa aí umas duas camadas. Isso também depende, gente, da quantidade que você põe. Às vezes tem pessoas que vêm com o rolinho, com uma camada tão pouquinha de tinta, que passa o trem ali e parece que nem pintou, né? Isso serve até com o pincel mesmo. Por exemplo, a pessoa pega o pincel ali e vai pintar, passa tão pouquinha de tinta que o trem fica raro. Então, assim, também depende da quantidade de tinta que você bota no rolinho, tá? Então, eu boto uma quantidade normal aqui. Nem pouco e nem muito. Porque se encher o rolinho demais também, cria aquelas bolinhas, né? Fica aquele trem parecendo casquinha de ovo. E não é isso que a gente quer aqui. Aí, então, depende da quantidade. A minha aqui, duas camadas, olha o jeito que ficou bem branquinho, tá vendo? Com duas camadas. Agora eu já posso vir e finalizar com a minha tinta acrílica. Lembrando que eu estou falando pra gente economizar. Mas se você quiser pular a etapa, tipo assim, ah, não, vou economizar a base, o PVA, já vou direto com a acrílica. Beleza. Aí você passa quantas camadas você vê que é preciso. Porque isso, como eu tô falando, depende muito do peso da mão. Tem gente que pega mais tinta, tem gente que pega menos. Então, se eu falar assim, ó, é três camadas, pronto e acabou. Não. Se com duas você cobriu, excelente. Tem gente que com três não vai cobrir, vai ser com quatro. Então, depende do peso da sua mão aí, né? Aí, falando pra... Como que é o nome dela mesmo? Do Paraguai? Pintar por dentro. Como que eu fiz aqui, ó? Tini Lopes. Eu uso sempre um pincel bem macio. Tini Lopes. Tini Lopes. Que, ó, eu uso sempre um pincel bem macio. Aí, o que é que eu fiz aqui, ó? Aqui, meu fundo eu não pintei direito, porque a gente vai colar um negócio aqui. Mas eu venho sempre... É dentro da caixa. Eu pinto os cantinhos primeiro com o pincel. Depois eu estico a minha tinta ali e eu venho com o rolinho alisando. Venho com o rolinho alisando. Ou se você tiver aquele rolinho que ele não tem isso aqui, ó. Porque tem uns rolinhos que é reto aqui. Você já pode vir pintando direto com o rolinho. Então, depende do que você tiver aí pra usar. Mas, normalmente, venho, faço os cantinhos com o pincel. Estico ali e depois aliso com o rolinho. Aí, eu venho, faço o cantinho aqui. Né? Faço aqui pintando os cantinhos. Estico. Venho com o rolinho alisando. E vou fazendo isso. Virando a peça. Fazendo sempre os cantinhos primeiro. Esticando a tinta. E alisando com o rolinho. Bem, boa tarde pra Sueli Belo. Pra Maria Lúcia. Boa tarde, meninos que chegaram agora. Compartilha lá. Vem pra vocês verem depois o início. Aí, gente, ó. Tinta acrílica branca. Vou vir. Aí, nessa hora aqui, ó. Eu posso pegar uma lixa bem fininha. Dessas aqui com espuminha. E dar só um, ó. Um tapinho aqui. Ui. Só pra deixar ela mais lisinha. Caso tenha ficado um pouco áspero. Não tô nem lixando. Tô fazendo um carinho como se fosse meu marido, ó. Ai, ai. Você pega... Imagina que é a cara do seu marido, ó. Nossa senhora. Boa tarde, da Delma. Ela é de Goiânia. Oi, Delma. Boa tarde. Eu queria tanto ir em Goiânia e comprar umas roupas. Fui vergonha na sua cara, senhora. Ai, querido. Não, eu queria comprar a pérola, na verdade. Tô tentando comprar a pérola. Aí, gente. Vamos com a tinta acrílica. Não vou nem lavar meu rolinho, tá? Aqui já tá com a base acrílica aqui. Mesmo eu vim com a tinta com o mesmo rolinho. E vou vir finalizando com a tinta acrílica. Eu vou botar para a Cleide Landraff. Oi, Cleide. Boa tarde. Seja bem-vinda. Landraff. Landraff. Landraff doi, amor. Gostou? Gente, olha isso. Olha o branco. Tá vendo que já tá branco? Bebe a tinta e lápis. Obrigada. E vou tentar as suas dicas. Tenta. Sempre começa pelos cantinhos e depois esparra uma tinta. E aí, se você tiver um rolinho... Porque tem uns rolinhos que não tem isso aqui, ó. Ele é fechado com a espuma. Facilita bastante também você já pintar por dentro dos cantinhos. Gente, eu não tô fazendo fundo aqui agora, mas depois eu vou pintar, tá? É só pra gente ganhar tempo aqui. A Delma de Goiânia. Vem mesmo. Aqui na 44 é bom demais a conta. Nossa, Delma, do céu. Tô precisando de comprar a pérola. Aí eu pensei, nossa... Aqui em Patos tá o oi da cara. Aí em Goiânia tá oi. Aí a gente pensa lá em São Paulo. Mas aí tem Goiânia também, né? Naquela feira. Nossa, pra quem tá aqui depois de 10 anos. A Valma Cimento, Davi. Oi, Val. Seja bem-vinda. Eu espero que seja tudo bem, viu? Quando o povo soma a gente preocupa, né, gente? O que que aconteceu? O povo sumiu. Bebê, olha aqui também a Ângela Castro. Depois de 10 anos. Não, a Ângela entra toda semana, bebê. Oi, Ângela. Seja bem-vinda. Para de puxar a sacada. Tô puxando o saco não, mas a Ângela entra. Olha, eu vou fazer os quatro lados aqui direto, que aí depois eu seco de boa vez. Bebê, a Chine Lopes, eu tenho esse rolinho. Ele é muito bom, né? Ele facilita bem a gente pintar por... Os meus, eu tô precisando de comprar outros refil, mas aqui na minha cidade eu não tô achando. Ai, gente. Bebê, a Donária. É a primeira vez que eu estou assistindo, estou amando. Donária, é a primeira vez que você está assistindo, então seja muito bem-vinda, viu? Espero que você esteja gostando mesmo. Nossa live é toda sexta-feira, duas horas da tarde, aqui na página ou lá no Instagram. Às vezes eu faço no Instagram também. Então já aproveito e te convidar aí pra você me sigar no Instagram. Nayar Underline Tati. Quem não me segue no Instagram, gente, segue lá. Bebê, a... Nayar Underline Tati. A Val Nascimento está muito bem, graças a Deus. Que bom, Val. A Valéria Lins, boa tarde, boa live. Boa tarde, Valéria. Seja bem-vinda. Ó, gente. Uma de mão da tinta acrílica já é o suficiente aqui pra mim. Não precisa de duas. Mas caso você passou uma camada muito fininha, aí você passa duas. Mas eu vou secar aqui e vou mostrar pra vocês. A Cátia, amor. Cátia, amor. Essa é a calorão. Oi, Nayar. Primeira vez que estou participando da sua live e estou gostando muito. Sou de Dora Alina Paraná. Cátia, seja muito bem-vinda, viu? Nossa live acontece toda sexta-feira, duas horas da tarde. Então já curte a página aí pra você receber notificação do Face. Me segue no Instagram, Nayar Underline Tati, que às vezes eu faço as lives por lá também. Bebê, a Val Nascimento é apenas nós estamos bem. Estamos bem, Val. Graças a Deus. Ô, Val, eu não estou muito bem. Estou, mas é lindo. Ai, meu Deus do céu. A Isabela Biele. Pra saber qual que é a peça de hoje. Surpresa, Isabela. Porque ela nem sabe, né? Ó. Boa tarde pra Rô Belas Artes. Oi, Rô. Boa tarde. Seja bem-vindo. Beleza? Estou derretendo. Ó, vou secar os quatro lados aqui que eu já pintei direto. E aí, eu vou secar os quatro lados aqui que eu já pintei direto. E aí, eu vou secar os quatro lados aqui que eu já pintei direto 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 aqui. Amém. Estou secando, gente. Espera aí. Beber a Nilce. Rodrigo, você está te assistindo lá de Arapongas, Paraná. Oi, Nancy. Seja bem-vinda. Está longe, hein? Olha aí para baixo. Deve ficar mais fresco do que aqui, não está, gente? O segundo aqui é a nota bem mais fresco. O bebê Aval Nascimento falou, esse bebê como sempre, lindo como sempre. Não, lindo como sempre, né? Não foi isso não, mas está bom. Fih, eu não sei quando você lê um trem, quando você fala por conta própria. Não foi, Val? Gente, olha aqui como que já fica branquinho, está vendo? Então, para mim aqui, uma camada da tinta acrílica já foi suficiente, porque eu já consegui já o branco que eu preciso, está vendo? Então, o que a gente passou aqui? Duas camadas da base, criou aquele fundo branco e uma camada da tinta acrílica para finalizar para mim. Com isso, eu pinto a peça e economizo a minha tinta acrílica, que é mais cara, entendeu? Então, eu preciso chegar nesse branco aqui, ó. Mostra bem de perto para vocês verem o jeito branquinho. A Val falou, não é isso mesmo. Val, parece que você nem conhece, né? A peça aqui. Bebe, a Clê lá estava tomando café com chocolate amargo. Olha, amiga, isso é muito chique. Daqui a pouco, Clê lá, eu vou tomar o meu com bolo de fubá de milho. Ó, gente, como eu vou pintar aqui ainda, ó, o meu fundo, que eu não vou fazer isso agora, para mim não desperdiçar a tinta também, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu rolinho, que se eu for ali agora lavar meu rolinho, vai sair bastante tinta daqui de dentro, né? Então, eu guardo o meu rolinho sujo com a tinta. Me dá uma fita creta ali, bebê? Tiro o ar daqui de dentro. Sabe com quem eu aprendi isso, gente? Que é a nossa mestra Mayumi Takusha. E aí, nossa? Quando a Mayumi veio aqui, é a primeira vez que eu fiz aula com ela presencial. Beleza, isso aí é só para não lavar outra aí? Para economizar, bebê, economia. Precisamos economizar o sem tacar. Aí você vai fazer isso aí? Aí eu tiro o arzinho dele aqui de dentro. Mas até quando? Fica aqui, ó. Tem uma vez que eu deixei aqui uns três dias. E na hora que eu vou usar, o trem está úmido, como se eu tivesse usado aquela hora. Celo, vento, não pode entrar vento aqui dentro. Ó. Mas, não sei se você não for usar o branco. Mas eu vou usar, por isso que eu estou fazendo isso. Que dia que você vai usar? Vai, depois é que eu vou terminar aqui, loira. Então, gente, ó. Vai ficar aqui, ele permanece úmido. Depois é só eu tirar ele aqui do saquinho e continuar a pintura, tá? Vai, artes, cultura. Vai pintar. Parou aí, por algum motivo, ou vai pintar várias peças para não ficar aquela lavação de rolinho esfeitiçando tinta. Guarda ele no saquinho bem fechado. Tira o arzinho. Veda bem com a fita crepe aqui, ó. Depois é só tirar do saquinho e pintar de novo, porque ele vai estar molhadinho, tá? Fizemos isso aqui. Bebê, a Klená está comendo bolo de bergamota. Mexerica, bebê. Bergamota. Ó, existe bolo de mexerica? Ah, quem te falou que bergamota é mexerica? Meu filho. Que marmota, hein? Quem não sabe que bergamota é mexerica? Primeira vez que eu ouvi falar... Nossa. Conheço a conta de tangerina, né? Tá precisando expandir suas amizades, velho, para outros estados. Pra você aprender a agirias. Ah, mas eu sou amigo da Klená. Nunca ouvi falar que tem bolo de mexerica? Gente, fiz isso aqui e cheguei no meu branco. O que a gente vai fazer agora? Eu vou finalizar o meu branco. Então, lembra que no início da live eu disse que pro seu branco não amarelar, duas coisas são importantes. O início, que é você selar a sua peça. E o final, que é você proteger a sua peça. Chega nessa hora que as pessoas usam qualquer tipo de verniz. Já teve alunos, quando eu dava aula presencial aqui também, que usava tipo verniz aquil com a base de água. Passava o verniz, o branco amarelava. Por quê? A culpa é do verniz? Pode ser que não. Pode ser que ela não selou com goma laca. Então, a resina ali do MDF, essa corzinha que tem no MDF, amarelou. Mas muitas pessoas não dão a mão com o verniz, né? Então, qual o produto que a gente usa aqui pra proteger o nosso branco e ele não amarelar? Então, agora o segredinho aí, que não é segredo, né? Que a gente já usou aqui antes. Cera em pasta branca. Gente, a cor fixe tem essa cera aqui. Chama cera em pasta branca. Aqui, ó. Cera em pasta branca. A minha até é amassada aqui, ó. Cera em pasta branca. Essa cera, ela é própria pra você finalizar a sua tinta branca. Então, com essa cera aqui, essa cera vai ser o acabamento. Vai ser o meu verniz. Vai ser a minha proteção em cima dessa tinta branca. Usando a cera, gente, esquece. O seu branco não amarela. Então, a prova tá aqui, ó. Essa caixinha que eu fiz aqui já tem não sei quantos anos aqui que a gente fez ela. E ela continua... Ai, queimou, bebê? Nossa, desculpa. Foi sem querer. Presta atenção também. Ai, eu sei quem tá me chegando nesse trem quente aí, ó. Vai. Então, ó. A caixinha aqui é a prova, gente. A caixa tá branca do mesmo jeito. Olha isso. Então, a gente vai usar aqui pra selar o nosso branco a cera em pasta branca. Ela é uma cera, gente, branca mesmo, ó. Ela é branquinha. Então, ela vai dar um acabamento acetinado no meu branco e ela vai dar aquele tipo a cera em pasta incolor que eu uso bastante aqui. Não tem aquele brilho acetinado? Então, pro branco, ela vai ter esse acabamento aqui, ó. Branco mesmo, tá vendo, ó? Cera em pasta branca da Corfix, tá? Oi, Fátima. Boa tarde. Seja bem-vinda. Eu vi que a Isilda entrou aí também. Seja bem-vinda, Isilda. Com o meu ajudante. Tá no WhatsApp. Ainda vem com você na casa. E, ó, agora que chegou aqui... Ô, meu Deus do céu. Tô de olho, filho. Quando você tá me pagando? Ó. Não vou te responder que é ao vivo, não. Pra não que é mais seu filme, tá? Ela vai falar que eu fiz almoço pra você. Tadinho. Gente, então, com uma malhazinha aqui, ó. Eu vou vir com a minha cera em pasta branca. Ó. E eu vou vir passando a cera do mesmo jeito que se fosse a cera em color. Então, isso aqui vai ser o meu acabamento. Então, essa cera aqui, ela já vai realçar o branco e vai proteger esse branco pra ele não amarelar. Gente, não é brincadeira. Eu tô falando sério. Você tá vendo essa caixinha aqui de prova, ó. O trem funciona mesmo, viu? Então, tá aí, né, o segredinho. Lá no início, que é selar com a goma laca e no final, selar com a cera branca. A peça, olha, ela realça o branco. Você não vai passar a tinta, não? Só a pasta? Bebê, realmente, você não presta atenção no que eu tô fazendo, né? Eu não acabei de passar a tinta aqui, agora eu não guardei o rolinho? Mas você não passou duas vezes o fundo? Gente do céu. Gente, alguém me dá a sugestão, esse que eu faço com esse marido meu? Eu tô perguntando se eu não vou passar a tinta. Olha, eu vi você passando duas vezes, eu achei que era só o fundo. Bebê, eu passei a tinta também. Bebê, a Tina Lopes. Tine Lopes. Aqui no Paraguai, não há cera em pasta branca. A normal em color amarela é o branco. Não, a em color não. A em color vai amarelar seu branco, viu? Nesse caso aqui, ela é uma cera branca. A em color é amarela. Tudo certo, começou. O meu telefone, né? Aqui, Mariana. Tá? Vai melhorar. Re-inicia ali. Uma vez mesmo. Gente. Pera aí, gente. Re-inicia lá e volta. Não. Cortinha. Não, não dá. Pera aí. Só um minutinho, gente. Voltamos, né, gente? Não, não tá não. Tá no Wi-Fi. Deixa eu desligar aqui. Não, não mexe, não desliga não. Gente, deu uma travada aqui, mas voltou, né? Chama o pessoal de volta aí, quem saiu. Nossa, deu até cadeira. Agora melhorou aí, né, gente? Voltou, voltou. Isso aí. Então, ó. Deixa eu voltar lá onde que eu tava falando. É... Até esqueci o nome dela. Perguntou da cera em color. Cera em color não, tá, gente? Gente, cera em color vai amarelar seu branco. A gente tá usando aqui cera branca. É uma cera da cor fix. Ela é uma cera branca, branca mesmo. Então, ela realça o seu branco aqui, ó. Pode ver que parece que ficou até mais branco. Mas ela é uma cera branca. A Tina e Lopes. A Tina e Lopes. Tá, Tina? Cera em color, não. A cera em color, você vai passar, ela vai amarelar, tá? Verniz spray, também não, gente. Nesse caso aqui, né, o que eu uso, que fica branco mesmo, que, né, tô mostrando na caixa que a gente fez aqui já tem muitos anos, é a cera branca, tá? Porque essa cera, ela é própria pra tinta branca. Então, ela realça o seu branco, ela protege o seu branco. Então, nesse caso aqui, a cera branca. Gente, procura aí nas lojas, né, produtos que vendem cor fixa aí. Com certeza vai ter a cera branca. Existe a cera em color, existe a cera iridescente. Então, existe a cera branca. Então, é o acabamento aqui pra tinta, tá? Bebê, a cida franzé, verniz spray, também amarela, peça? Então, o verniz spray, no branco, como se diz, é aquela coisa, você pode passar, mas com o tempo pode ter risco de amarelar. Então, assim, o que eu te garanto que não vai amarelar é a cera branca, tá? Bebê. Isso aqui, gente, tudo porque a gente pintou com tinta acrílica e rolinho. Aí, existe tinta em spray branca, que é maravilhosa também. Se você não quer ter esse trabalho todo aqui de passar uma camada, passa outra, passa outra, passa outra, quiser já vir pintando com tinta spray, beleza, fica branquinha também. E a tinta spray, ela até dispensa o uso de verniz, né? Ela já é aquela tinta spray ali, então não precisa nem de passar nada. Só que aí é outro tipo de pintura. A gente tá falando da pintura em spray lá. Pode pintar com a tinta spray também. Mas usando a tinta acrílica aqui, né, a tinta PVA aqui, a gente tá falando desse formato aqui de pintura. Então, o acabamento é a cera branca. Gente, usa e depois vocês me falam pra vocês verem. Bebê, a Sônia Regina, essa cera branca eu posso passar em cima de outras cores? Não, você vai mudar a cor dela. Ou só da tinta de cor branca? Só da tinta branca. Porque como a cera é branca, se você passar em cima de outra cor, você vai esbranquiçar, quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui. Bebê, boa tarde pra Denise Tiborso. Oi, Denise! Boa tarde, seja bem-vinda. Que bom que você conseguiu entrar. Por exemplo, eu tenho esse coração aqui que eu vou reformar ele, ó. Ele tava pintadinho aqui, ele tava com as pérolas aqui. Eu vou pintar ele de novo. Só pra me dar um exemplo aqui. Ele tá pintado de vermelho. O meu pão tá sujo de tinta, de cera branca. Se eu passar a cera branca nele aqui, ó, o que que eu vou fazer? A não ser que você queira criar esse efeito. Tá vendo, ó? Porque a minha cera é branca. Então, se eu passar ela em cima de outra cor, você vai manchar ele de branco. Então, em cima de outra cor, a não ser que você queira esse efeito. Deixa eu passar desse lado aqui do coração pra vocês verem. Ó, passei a cera. Olha como que meu coração ficou manchado de branco. Tá vendo? A não ser que você queira fazer um efeito assim. Beleza. Mas, do contrário, não, né? Então, se você pintou uma peça de vermelho, você não vai querer que ela fique manchada de branco. Então, a cera... Aqui, ó. E até saiu aqui, ó. A cera branca, ela é pra usar com a tinta branca, tá? E esse é o acabamento, gente. Aí, depois que eu passei a cera... Tem que pegar outro pedaço de pano aqui, tá vendo aí? Bebê, boa tarde pra Dade, Dade. Oi, Dade. Boa tarde, seja bem-vinda. A Denise, você tá lá bordando e quase cochilando. Ah, não, Denise, acorda aí. O sol tá quente, vou cochilar. Aí, depois que eu passei a cera, é igualzinho quando a gente passar a cera normal. Você pega um paninho limpo aí, ó, e você vai vir lustrando. Aí, você já bota um pouquinho de força na mão aí, ó, e vem lustrando. Bebê, a Sônia Delgado compartilhou, né? Sônia, obrigada por ter compartilhado. Gente, quem não compartilhou, compartilha aí, porque vale a pena. Olha quanta dica bacana, né, do branco aí, ó. Bebê, a Ana Paula, a cera, com o tempo, não sai da peça, tem a durabilidade do vernice? A durabilidade dela é normal, melhor ainda do que o vernice, por quê? Porque passou o tempo ali, você pode vir e inserar de novo. Essa minha aqui, ó, eu nunca mais inserei ela, ó. Tipo, tá do jeito que quando eu fiz. Até porque depois que eu passei a cera branca, vocês conseguem ver que tem um detalhe de um extenso aqui floral bem delicadinho? Que depois que eu passei a cera branca, o que que eu fiz? Eu peguei esse extenso aqui e fiz ele com uma pastire decente. Então, ficou tipo um cintilante em cima do branco, tá vendo, ó? Ficou tipo uma marca d'água aqui, né? Aí tem um gordanapozinho aqui e aí o estêncio, ó. É a rosa porco. Oi, cheguei chegando. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Para com isso. Todes mal. Oi, Rosa, boa tarde, seja bem-vinda. Todes caminhão. Olha, que eu não tinha passado. Todes cara de nada. Olha, que eu não tinha passado ainda, ó. Deixa eu aproveitar e passar aqui também. Estou sentado aqui falando com vocês. Falar nada. Ó, que eu não tinha passado ainda. Deixa eu aproveitar e passar. Boa tarde da Fátima Mallet. Fátima, boa tarde. Compartilha a live para você ver do início, para pegar todas as dicas que a gente deu aqui. Boa tarde da Ana Paula Landeira. Ana Paula está aí desde o início, bebê? Ela falou só muito obrigado. Relaxa, não estou prestando atenção na minha live. Ô, galera, é isso aí, viu? Botei firmeza. Ó, passei a cera aqui dentro também. Bebê, a Denise disse que o efeito é uma pratada de canjica. Ai, Denise, que delícia. Amo canjica. Ah, não, não. Fala a boca. Fala isso não, Denise. Você está comendo canjica agora? Eu agora não deu vontade de comer canjica. Bebê, a Fátima Marques, eu já usei o craquelê lilás para dar um efeito. Só que tem que ser muito cuidado, tem que tirar rápido, o paninho mais fica lindo. Você já usou assim? Não entendi, usou o craquelê aonde? Lilás, para dar um efeito, só que tem que ser muito rápido. Então, para dar um efeito aonde? Tem que tirar rapidinho, deve ser na caixa branca. Ó, passei a cera, dou aquele lustre, é importante lustrar, tá, gente? Aqui a gente esperaria mais um pouquinho. Perfeito, perfeito. Bebê aqui é lá, diz que vai fazer uma riva de mim. Ai, amiga, será que a gente vende? Vamos fazer um leilão, que ainda mais pelo meu coração. Nós estávamos cantando essa música, era para o Falção. Mesmo? Fazendo uns memes lá. Quanto que vale, hein? Não, amiga, vamos deixar quieto. A Denise disse que quando fizer, vai pedir para o bebê buscar. Ai, que delícia. Vai lá e come lá, uai. Ai, vocês tomam um café da tarde. Nossa, eu já derreti toda. Gente, fiz isso aqui, o que é que eu vou fazer? Alguma dúvida sobre o branco? Alguma dúvida sobre a sequência? Sobre a cera? Gente, essa cera aqui é top, tá? Então, se você faz muito kit de bebê, se você faz muita caixa para... Gente, eu fui na loja e comprei esse quadro aqui, né? Eu fiquei chocada. Aí, eu conversando com a dona lá da loja e tal. Nós conversando, sei lá, né? Aí, ela me falou, sabe o que está na moda aqui em Patos de Minas agora? Ela falou assim, ah, você não reparou? Não, eu falei, ok. O que é que o pessoal está fazendo aqui agora? Para poder economizar, mesmo não gastar dinheiro com o artesã? Sabe o que o povo está fazendo? Foi umas noivas lá, por exemplo, vai casar, quer dar as caixas de presente, né? Para os padrinhos, para os convidados lá. Esse está comprando a caixa crua. Manda só bordar as iniciais do noivo ali, fazer os apres de MDF com as iniciais. Pega a caixa crua do jeitinho que pega lá na loja. Só bota um laço assim na caixa. Põe o que que quer lá... Põe lá dentro o que que eles querem dar e dá a caixa crua. Eu falei, mas que nem a gente importa fazer nisso. E pior que tá, que eu já vi no Instagram. Então, para eles economizar a parte do artesão, de pintar, fica bonito. Eles estão entregando a caixa crua. Aí, eu falei, gente... Aí, eu ainda falei com ela, não, Adriana, quando for assim, você indica meu trabalho, né? Mas o povo não tá querendo pintar as caixas mais, não. Eles estão dando a caixa crua agora pra economizar. E eu achei um absurdo. Bebê, a parte... Vamos finalizar aqui, né, gente? A parte do craquelê é de depois te explicar melhor. Tá, me manda a mensagem e me explique que eu não entendi. Ou o bebê não leu direito. Eu já usei no craquelê como se fosse a pasta nos cacos. Esta cera é ótima. Ah, tá. Não, agora sim, bebê. Ela fez o craquelê, tipo usando a Gold Fix, né? Tipo fazendo isso aqui, ó. Faz o craquelê, encolou, e vem com a Gold Fix, passando nos cacos aqui, assim, ó. Tipo isso aqui. Agora sim. Bebê, a Dade disse que feliz foi ela, que casou e não deu nada. Não deu ou ganhou? Não, eu ainda tô falando com a questão das moivas, né? Que não tá dando os trem. Gente, mas agora que você vê, tá na moda isso. Vai lá, compra a caixa crua e não pinta, não. Pra economizar na pintura. Maiara, o povo é rústico, você entendeu? É geração nova. Ah, não, tem dó. Tirando o meu serviço. Ó, gente, vou passar cola branca aqui no fundo. Então, a minha, meu quadrinho aqui já tá encerado. Aí, ó, a Rosa Porto tá certo. Melhor dar nada do que dar porcaria. Eu concordo, Rosa. Aí, na hora que a Amy falou isso, ela falou, ah, tem um monte de noiva fazendo isso aqui. Eu falei, gente, que povo tão duro. Boa tarde pra Vânia Delizinha. Oi, Vânia, boa tarde, seja bem-vinda. Ainda mais noiva, né, que gosta de gastar o que tem, o que não tem. Vai economizar justamente no lembrancinho? Ah, dependendo pra quem você vai convidar. Você tem que dar nada, não, hein? Ah, não, você já tá convidando pra ser padrinha, porque é uma pessoa que você gosta, né, bonito? A Rosa disse que lá no Rio de Janeiro também tá assim. Nem, Rosa, eu fiquei na Rádio, a Amy falou isso, que não... A Rádio disse que tem quase 30 anos pra casa, eu não ganhei nada. No nosso, no nosso... Eu casei, a única coisa que eu ganhei foi a noiva. Ah, e você queria mais? Uai, eu queria, né? Gente, nós casamos, eu não ganhei nada. Eu tenho que calar a boca, bota isso aí, ó. Uai, preguiça, mas eu calar a boca ao vivo, assim. Nós somos sinceros aqui, ó. Eu tô sem moral nessa bagaça. Deixa eu colocar minha pistola nova pra esquentar aqui, que não é coisa. Gente, aí o que eu fiz aqui, ó? Peguei um papel cartão e forrei com um linho que eu tinha aqui, ó. Isso aqui é um tecido de linho. Medi aqui certinho o papel cartão. E fiz o... Envelopei ele aqui com um tecido, tá? Aí poderia ser qualquer tecido que vocês têm aí. Poderia ser com papel também. Ele é a Kátia Mor. Eu iniciei num porta-matom e desaninei. E amo fazer pintura. Eu me acho sem criatividade. Não, mas você não pode pensar assim, não. Aí você tem que ir e começa... Vê os materiais que você tem aí, que pelos materiais que você tiver, a criatividade vem vindo, entendeu? Quando você vai fazer uma peça, acontece muito. Às vezes a gente quer fazer uma peça. E aí, o que eu vou fazer? Pega o que você tem aí, coloca na sua frente, vai olhando, entra no Pinterest, tem muito... Entra nas lives da Nay, basta. É, nas lives também, mas eu falo assim... Vai no YouTube, que você vai ver todas as lives da Nay, lá você vai ter milhares e milhares de explicações e ideias. No Pinterest também tem muitas ideias, é bem bacana. Não é que o Pinterest, Sá, tem que entrar nas suas lives. Bebê, não me corrija, não. Que Pinterest, vai lá no YouTube. Bebê, a Rosa, porra. Uai, você levou a noiva linda e queria mais o quê? É, eu não tô entendendo, não. Uai, eu queria umas panelas, umas bacias. Nossa senhora. Eu queria uns rodo. É bom, uai. Minha cola, eu colei aqui, a cola tinha que botar um tecbond. Uma descoberta, que é essa até que liguei. Ai, eu tô com a minha maquiagem toda borrada de calor. Boa tarde pra Cristina de Oliveira. Cristina, boa tarde, seja bem-vinda. Compartilha aí pra você ver do início. Gente, quando é assim, ó, põe a cola branca e bota umas gotinhas de tecbond pra firmar mais rápido, tá? Mas aqui eu não coloquei, então aperta aí um pouquinho. Bebê, Elizabeth. Pra firmar bem esse fundo aqui. A minha filha fez bem assim as lembrancinhas. Estão intactas há seis anos. Só o MDF cru? Ela não falou não. Ô, branca. A Cátia disse que agora eu falei certo. É Cátia Mor. Hã? Tem a Demi Mu e a Cátia Mor. Bebê, você já reparou? Tem essa conversa fiada. Bebê, a Denise te posta. Gente, meu cabelo tá todo brucado. Agora estão usando o meu trabalho. Porta alianças bordado no bastidor. Ah, não, aí é outro nível, né, Denise? Bordado é chiquerno. Isso é chique, né? Mas, Denise, ela me falou isso. O pessoal aqui em passe tá fazendo isso agora. Não tá pintando as caixas mais. O máximo do máximo, eles tão passando alguma laca indiana pra deixar mais amarelado. Só. Aí eles vão pegar a caixa crua, colocam um laço em cima dela, faz um laço lá e entrega. Bebê, boa tarde. Aí o que que acontece? A loja ganha, né? Mas os artesãos não ganham. Bebê, boa tarde pra Margarida e Márcio. Oi, Margarida, boa tarde. Seja bem-vinda. Compartilha aí pra você ver as dicas que a gente já deu aqui. Bebê, a Vânia e a Denise, mas é a moda hoje. Conheço um casal super rico que deu as caixas cruas. Apenas jateou as taças e a tampa da caixa. Ah, não, gente, né? Essa moda não presta, não. Elisabeth falou lá que a caixinha, que a filha dela deu, era caixinha branca. Ah, tá. A roda diz que o povo não quer gastar. Ó, gente. Mas nós com a azul já tem uma paulada, né? Naquela época o povo já não queria também, não. Gente, ó, eu fiz o fundo aqui. Aí o meu ficou certinho. Então eu não vou nem fazer aquele acabamento aqui, ó. Se quiser fazer o acabamento com cordão, beleza. Aí o que que eu vou fazer aqui, ó? Vamos agilizar aqui que nós demorou, né? Aí o que que eu vou fazer? Eu fiz várias rosas lindas e maravilhosas que estão disponíveis no meu catálogo. Que é esse modelinho aqui de rosa, que ela é maravilhosa. Olha que rosa linda, gente. Aí eu fiz nesses dois tons, rosa e lilás, tá? Mas aí teve um quadro que eu fiz nesse estilo aqui também, que eu fiz nos tons, assim, de vermelho. Fui fazendo um degradê, que ficou lindo também. Mas aí as cores das flores dependem do projeto que você vai fazer, né? Aqui eu quero uma coisa mais delicadinha. Então eu fiz várias rosas no lilás e no rosa. E a gente vai colar essas flores aqui pra gente criar um fundo aqui. Gente, esses quadros estão usando demais, tá? Esse tipo de quadro aqui pra você fazer de porta maternidade. Porque pra criança eu acredito que ninguém vai querer dar peça crua, né? Misericórdia, se o povo quiser fazer isso. Pra bebezinho tem que ser um tremeio bonitinho, né? Fazer porta maternidade, fazer na entrada da sua casa lá, seja bem-vindo. Igual eu fiz um lar doce lar que ficou lindo. Fazer com o nome da pessoa, fazer com o nome do casal ali bonito. Você pode desenhar um coração aqui, preencher ele com as flores. Escrever Clésio e Nayara. Sebastião e Sebastiana. Enfim, dá pra fazer esse quadro aqui, gente, de várias formas que fica bem bacana. Então eu vou montar as minhas flores aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Vou colocar um intercala nas cores. Cidinha aparecida. Olha que lindo, gente. Cidinha, boa tarde, seja bem-vindo. Hi, 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 hi. Hi, boa tarde. Gente, quem tá chegando agora, compartilha que a live tá quase acabando. A Cidinha quer saber qual peça você está fazendo. Ensinamos aqui hoje o branco perfeito. A sua peça vai ficar branca, branquíssima. Bebê, a lade, dade. A dade, dade. Vou deixar o quadro assim, ó. Coloca o Espírito Santo também. Fica maravilhoso também você fazer assim. Eu vou posicionar elas assim, ó. Que aí o quadro vai ficar por cima. Então agora eu vou ver aqui com a cola quente. Bebê, a Rosa Porto disse que vai fazer 52 anos de casada. Nossa, muito tempo, hein, Rosa? Ela disse que dei nada, porque eu tava mais dura que a gente... Em nome de Jesus, faremos também. Nossa, assim. Se Deus não levar ele antes. Porque aqui é até que a morte nos separe. Nossa, bebê, tá assim? Não, nós casamos até que a morte nos separe. Então se Deus, em nome de Jesus, não te levar antes... E você? Não, eu sei que... Tá vendo, gente? Ela é invicta. Ela tá dura igual esse pau de jiquitibaia. Credo, gente. Misericórdia. Meninas, agora vamos trabalhar, bebê. Ó, essas rosas aqui vocês encontram no meu catálogo. Lembrando que é unidade, tá? Não é cartela. Eu não trabalho com kit, nem com cartela. As rosas são unidade. Então você pode pedir a quantidade de rosa que você quiser. De flor, de rosa. É unidade. Aí no catálogo eu tenho kits, mas aí no caso não são de flores. São de tijolinhos, bicicletinhas, dólares. Tem uns kits lá também, tá? Mas aí as flores é unidade. Então você pode pedir a quantidade que você quiser. Não tem que pedir do mínimo. Aí tem vários modelinhos lá de rosas, de flores, tamanhos diferentes. Tem assim, ó, esses tamanhos pequenos aqui que é bem bonitinho também. Bebê, a Rosa disse que já comprou só as flores. São lindas. Obrigada, Rosa. Chega mais pra frente pra elas verem que tá bem lá. É porque ele tá lá em cima. Vou chegar embaixo, peraí. Ó, aí eu vou colando, intercalando. Eu vou ter que medir aqui primeiro pra ele errar. Bebê, a Cidinha, que conversa mórbida. O que que é conversa mórbida? Meia tenebrosa, né? É. Deixa eu medir aqui certinho, ó. Assim. Essa minha cola acabando aqui. Esse revólver seu aí tá prestando? Maravilhoso. Só se o dinheiro tira que é bom. Pega mais. Pega a cola ali, bebê. De onde? A Cleide. Recebi as minhas e são mesmo maravilhosas. Oi, Cleide. Boa tarde. Seja bem-vinda. A Nai é demais. Que é prechosa em tudo. Parabéns. Obrigada, Cleide, pelo testemunho aí, ó. Gente, você tá vendo, né? A Cleide falou, a água parou. Testemunha sempre bom. A Cleide falou, a água parou. Peraí, deixa eu cortei. Por que que não dá pra você? Que isso mesmo. Nossa, nem parece que teve aquela chuva aqui ontem. Misericórdia. A Rosa Porto, verdade. Flores lindas. Ó, gente. Aí eu vou intercalar as cores aqui pra fazer uma brincadeirazinha aqui, ó. Você tá brincando, bebê? Eu acho que vai ficar bem bonitinho esses tons aqui assim. A Rai. 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 Rai, Rai, Rai. As flores da Nai são lindíssimas. Muito capricho e bom gosto. Obrigada. A Rai já é cliente, ó. Fidelíssima. A Rai compra toda semana. Toda semana é pé de um quilo de flor. Ai, gente, conversa. Aqui nós já vendemos as flores pra Rai é no quilo, né? Mas no... Por unidade não. Por unidade não, né? Aí, gente, o que aconteceu aqui na hora que eu tava fazendo as flores, ó? Que eu tô fazendo esses dois tons, né? Rosa e lilás. Peraí, bebê já acabou de finalizar aqui. Aí o meu papel rosa acabou. Aí vai ficar faltando flor rosa. Só que aí, como eu já fiz pedido, deve tá pra chegar lá pra semana que vem. Então, vai ficar faltando, eu acho, três flor rosa aqui. Bebê, a Dade, 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 Dade. Quando vocês fizerem 50 anos de casados, nós vamos pra ir comemorar e comer pão de queijo. Opa! Nossa! Ah, não, mas churrasco é melhor, né? Ah, não, pão de queijo não é como todo dia. Vou lhe pegar um agora. A Rai já liga aqui e fala assim. Oh, manda cinco quilos da branca, três quilos da verde e cinco quilos da vermelha. Ó, o que que aconteceu? Meu papel rosa acabou e aí ficou faltando duas rosas aqui, ó. Duas rosas rosa. Mas olha aqui, gente, olha que gracinha. Poderia ter colocado mais perto, né? Mas enfim, é assim que vai ficar. Aí, ó, ficou faltando uma rosa rosa aqui e uma rosa rosa aqui, ó. Que aí o meu papel acabou e não deu pra fazer. Aí o meu papel chega e eu vou terminar de fazer. E aí eu fiz essas aqui também, ó, pra mesclar aqui no meio. Aí eu posso vir preenchendo mais esses espaços aqui, ó, fazendo isso aqui. Pra ficar o fundinho mais... Bebe a... A da de, da de? Cheio. A da de, da de que vai trazer a tubaína. Pão de queijo com tubaína. Essas aqui depois eu colo, tá? Coloca. Aí eu fiz essas aqui pra colocar nesse intervalinho aqui. Aí no caso tá faltando uma aqui, né? Ela viria aqui. Gente, pra vocês terem noção, quando eu e a Mayara fizer boulders de ouro, ela vai tá com... 65 anos. Nossa. Só isso? Aí, gente, esse quadro ele veio com esse acrílico aqui, ó. Não é vidro, tá? É um acrílico. Aí ele vem com esses plásticos aqui pra proteger, né? Que dá uma poeira só, misericórdia. Bebe, me dá esse vidro em preto aí, ó. Na sua frente aí. Esse spray preto ali. Calma, menina. Bem no rumo do seu ouro. Calma, menina. É álcool, tá, gente? Eu vou limpar aqui só pra tirar as marcas. Ai, ai. Só pra ficar bem limpinho aqui, hein? Ó, então é um acrílico. Achei que era uma lancho. Aí ele vai ficar bem limpinho aqui agora, ó. Aí o que que eu vou fazer aqui? Gente, olha o meu fundo. Faz de conta que tá completo com as flores, tá? Vamos... Finge que não tá faltando uma flor aqui, ó. Mas aí assim que o meu... Eu acho que assim vai ser melhor pra você ver. Assim, ó. Aí finge que não tá faltando aqui, tá? Aí assim que o meu papel chegar, eu vou preencher. Gente, olha que fundo super delicado que ficou isso aqui. Olha que lindo. Então pensa fazer com tons assim... Poderia ter feito com um tom de creme, né? Pra ficar tudo clarinho. Mas olha o jeito que realçou aqui a moldura branca. E as flores aqui dentro assim, ó. Aí eu vou preencher mais aqui com as rosas. E aí eu mandei cortar um adesivo. Aí você manda na gráfica que você tem... Que você é acostumado a mexer aí. Você manda fazer o adesivo que você quiser. Tipo o lar doce lar. Seja bem-vindo. Se for com a criança, o nome da criança. Aí você manda... Fazer do jeito que você acha que, né? Igual se for o incômodo, por exemplo, né? O nome da pessoa. Enfim. Aí aqui, ela tem 20, né? Quase 20. Então 10 vai ser aqui. Só vê. Vê como é que eu marco o meio aqui. Marca o meio aqui pra mim. Vai achar metade. Quanto que deu? Tá aqui assim, ó. Não, é só pra mim achar o meio aqui, ó. 27,5. É, só eu vou colocar aqui assim, né? Assim, ó. 19. 10,5 aqui. Nossa, cadê o cordãozinho? Só você cruzar com o cordão. Não, é esse mesmo. Vamos no olho. Não gosto de fazer nada de medido. Nossa Senhora! Nossa, já tô derretendo aqui. Deus me livre. Tá achando que eu vou repensar aqui um ar condicional. Não, só que eu não queria. Ó, vou posicionar aqui. Aqui no finalzinho. Bebê, a Fátima de risco. Não pode ficar torto. A Fátima de risco e pão de queijo. Recheado com pernil é tudo de bom. Tá se recheado com frango. Aí, gente, vocês vão na gráfica e mandam cortar um adesivo. Aí, o que que aconteceu aqui? O meu adesivo era pra ter ficado espelhado. Só que aí, na hora, nem eu, nem o rapaz da gráfica se atentou a isso. Porque o espelhado, você cola por dentro do vidro. Aí, ele vai ficar protegido. Nesse caso aqui, o meu não tá espelhado. Então, ele vai ficar por fora. Se você quer seu adesivo por dentro do vidro, você manda imprimir ele espelhado, tá? Aí, na hora, eu não falei e o cara também não falou. E aí, ninguém falou. E ninguém falou nada. É. Aí, não vai ficar espelhado. Aí, posiciona aqui e a gente vai colar ele aqui. Bebê, até agora que você tá falando aqui da nossa festa de 50 anos. Pode contar uma piada, bebê? Depende. Pode contar uma piada. O cara casou, né? Pra fazer 50 anos de casado. O cara tinha ciúme demais da mulher, daí, primeiro ano, ele falava, não que você tá bem. Ela falava assim, eu tô aqui, liga o liquidificador. Ela ligava e ela olhava. Aí, dois anos, não que você tá bem, tô aqui, liga o liquidificador. Daí, passou uns 15 anos nessa ladainha. Ela ligava o liquidificador e ele escutava o barulhinho. Aí, ele dava tchau pra ela. Aí, um dia, ele chegou mais cedo, tinha um meninão dos 15 anos lá no sofá. Ele falou, bom, filho, bom, cadê sua mãe? Que ela tá sumida. Uai, pai, eu não sei, não. Minha mãe, todo dia, ela catou uma bolsa, coloca o liquidificador dentro, casca fora. Nossa. Vou nem falar nada. Gente, aí, colei o adesivo, aí, eu colei ele, tirando o plásticozinho. E aí, ele vem com esse plástico aqui, ó. Aí, a gente tira pra ficar só o nome, tá vendo? Por que você não deixou esse plástico em cima? Ai, meu filho, que é o plástico que você tira, pra ficar só o nome. Gente, olha que lindo! Aí, eu queria dourado, só que o rapaz na gráfica também não tinha dourado. Bebendo, senão, você tá precisando de uma máscara? Aí, o rapaz não tinha dourado, tá? Aí, ó, o nome é esse aqui, ó. Nossa, vem com ela assim, ó. Virado. Não, mas ela não vai estar um vidro lá pro céu e ela tem espelhado. Doido. Doida, doida, doida. Aí, eu mandei cortar esse adesivo. Eu queria dourado, mas o rapaz não tinha. Aí, ficou preto mesmo. Aí, ó. Bebê, mas dá certo aqui, ó. Dá, não. Aí, a escrita tá por cima. Encaixou aqui, ó. Nossa, que dó dessa cara. Ai, gente, que lindo. Ai, que gracinha. Só que agora vocês vão enxergar ao contrário, né? Obrigado. Aí, olha. Aí, faz de conta que lá dentro tá tudo cheio de flor, tá? Porque eu espero, em nome de Jesus, que meus papéis cheguem no máximo até terça-feira. Aí, chegando, eu termino de fazer as rosas rosas. Mas olha que lindo que fica. Aí, aqui, ó. No estêncil, eu posso vir colocar uma pérolazinha aqui pra dar um acabamento aqui, ó. Bebê, a Helena Custa tá falando. É por isso que a Isabela perguntou qual seria a peça de hoje. Ela já não sabe, não. É, ela nem sabe tudo que tem pra lá. Ela fala isso lá. Ela sempre vai falar essa perguntinha. Ela nem sabe, amor. Aí, gente, olha que lindo que fica. Então, aqui, ó. Isso tem uma opção pra você fazer de porta maternidade, pra você fazer aí na entrada da sua casa. Eu acho que é uma peça que fica bem bonita e diferente, né? Então, as flores ali agregaram um valor incrível. Então, se você quer pedir o catálogo das rosas, me chama no WhatsApp, que pula e eu te envio o catálogo completo, tá, gente? Lembrando que não tem pedido mínimo. Você pede a quantidade que você quiser. As flores é umidade. Essa aqui eu vou colar também, né? Por isso que tá soltando aqui. Mas aí, ó. As rosas não tem pedido mínimo. As flores. As cores você pode escolher também, desde que eu encontre papel. Gente, quando eu falo isso, você pode escolher as cores. É assim, ó, né? Por exemplo, eu quero, né? Eu quero umas rosas aí, rosa e lilás. Beleza. Porque muda as tonalidades. Por exemplo, eu pedi papel rosa. Eu escolhi esse mesmo tom. Tomara que venha esse mesmo tom. Porque eu preciso acabar de fazer duas aqui, ó. Mas acontece, às vezes, de vir tonalidade um pouco diferente. Então, assim, quando eu falo, pode escolher as cores. É difícil, assim, a pessoa, tipo, determinar. Por exemplo, eu quero um rosa... Eu quero um azul marinho. Tipo, é complicado eu ir na loja achar um papel azul marinho. Marinho mesmo, entendeu? Então, assim, você escolher as cores, desde que eu encontre a cor que você pediu. Porque, às vezes, tem cor que a gente realmente não encontra. Igual eu tô precisando de papel branco. Não achei papel branco aqui na minha cidade. E na loja que eu comprei também não tinha. Tava em falta. Então, tem coisas que, às vezes, a gente quer aquela cor ali e não acha, né? Mas, enfim, o pedido, ele é personalizado. Você escolher as cores, a quantidade. Não tem pedido mínimo. O envio eu faço por transportador, utilizando o melhor envio. Então, sai um frete bacana. E aí, além das flores, tem as folhagens. Tem os kits de tijolinhos, bolhas, bicicletas, doles, gaiolas. Enfim, tem vários modelos de apliques lá também, tá? Então, pra você pedir o catálogo completo, clica no WhatsApp. Tem um botãozinho de WhatsApp aqui na página. Só você clicar nesse número. O meu WhatsApp é esse aí também. Quem quiser adicionar, me chama lá que eu envio o catálogo completo pra você. E aí, a gente monta um pedido bem bacana. E pra você fazer uma peça lindíssima dessa aqui também, gente. Olha que lindo. E aí, falando sobre a técnica, alguém tem alguma dúvida? Do branco perfeito? Que realmente ficou branquíssimo. Aí, se eu quiser também, eu posso vir fazer igual eu fiz essa... Ai! Eu posso vir igual eu fiz nessa peça aqui, ó. Fazer um charme com a iridescente, tá vendo? Eu posso vir depois pegando aqui, ó. A textura que tá aqui, voltar o extenso aqui e passar a seriridescente aqui, ó. Pra realçar ela também. Eu acho que eu vou fazer isso. Bebê, a Val Nascimento pediu seu telefone e eu pus aí. Val, é isso aí, ó. Mas aí fica fácil também. Você entrar na página, tem um botãozinho escrito WhatsApp lá. Você clica, você vai direto pro WhatsApp. Porque aí não tem essa banheira de adicionar número. Então, às vezes, você clicando no botãozinho, você já cai direto lá e não tem que adicionar, tá? Aí, gente, eu acho que eu vou reposicionar o extenso aqui, ó. Reposiciono ele e faço com ele decente esse detalhezinho que eu fiz nessa aqui, ó. Que ficam essas flores aqui. Aí eu faço pra realçar essa textura aqui. Olha que lindo, gente. E aí eu espero que vocês tenham gostado, que não tenham nenhuma dúvida. Se tiver alguma dúvida sobre a sequência do branco aqui, pode perguntar, tá? Pode me mandar depois. Sobre as flores, me chama no WhatsApp. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, gente. Bebê, a Graça, obrigado por todas as dicas. Você é show. Obrigada, Graça. Eu que agradeço, viu? Silvana, lindo. A Cida Simas, lindo. A Cátia Mor, lindo. Você vai dar pra me cozinhar. A Graça Rezende. Suas flores e apliques são de alta qualidade. Obrigada, Graça. Ó, gente, dá o testemunho em mim, que isso ajuda bastante. Às vezes tem alguém que pensa assim, será que é confiável? Então, quem comprou é bom falar, né? Se é confiável ou não. A Raia já comprou no quilo. Ó, então, quem quiser as flores, me chama no WhatsApp, tá, gente? Olha que lindo. Aí eu acho, assim, mais tranquila essa questão, assim, de ser unidade, porque aí a pessoa pede o tanto que ela quiser. Às vezes ela quer uma de cada cor, às vezes ela quer vários modelinhos diferentes. Então, fazendo desse jeito que eu faço, eu acho que facilita pra você comprar, né? Deixa eu voltar aqui pra mim. Nossa, eu começo com o cabelo escovado e termino com o cabelo escovado. A Cida Franza disse que é confiável. Pode comprar. A Cida também é cliente, né, Cida? Eu acho que vocês não compram, não. É. Gente, olha aqui. Não é confiável, não. A live fica a pouco, desliga, tá? Aí fica só nós dois aqui. Meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da live, tá? Se tiver alguma dúvida da técnica, pode perguntar. Pode me mandar mensagem. Como eu falei, eu vou realçar isso aqui depois com a iridescente. E é isso, a questão do branco. Gente, não amarela. Ele fica branco por muito tempo. Como eu já mostrei essa peça aqui várias vezes aqui hoje, ó. A geminha aqui, ó. Tem muito tempo que eu uso a gema de vidro, né? Adoro. Então, fica branquinha mesmo. Isso aqui é a prova que realmente fica. Porque tá aqui já tem muito tempo. E, olha, tranquilidade total. Peça branquinha aí, ó. Sem amarelar, tá? Igual o homo, bebê. Fica branquinho. Branquinho, igual o vênis. Vênis. Vai ser esse fim de que isso aqui tá tudo colado. Bom final de semana, Maria, pra você também. Cleide, muito obrigada. Olha, eu espero que vocês tenham gostado. E aí, ó. Quem não compartilha, eu compartilha. E aí, assim que eu finalizar, espera chegar os papéis pra finalizar as rosas aqui, nesse tom. Aí, eu já finalizo esse fundinho aqui. Já tiro foto e posto pra vocês verem, tá? Mas é isso, gente. Peça branquinha, florida. E aí, você me chama lá pra encomendar suas rosas, tá? E fazer peças lindíssimas aí também. E eu espero que vocês tenham gostado, né? E aí, pra finalizar a nossa sexta-feira quente de artesanato, a gente vai finalizar com um pensamento bem profundo, bem sentimental, bem tranquilo. Calma, bebê. Vamos lá. Pensamento do dia pra gente finalizar a nossa live e desejar um final de semana bom pra vocês. Galera, é isso aí. Um bom final de semana pra todos vocês, tá? Muito obrigado por vocês estarem nessa live, ter compartilhado esse tempo de vocês conosco. E é isso aí, hein? É isso aí. Vai lá, bebê. Eu vou dar uma dica. Tá bom. Dica... Do bebê. É. Então, Marcos, que preste, né? Pelo menos. Quem cuida da vida alheia está cuidando pouco da sua. Isso aí é verdade. O que é lamentável, porque há tanto trabalho interior a se realizar na busca do nosso aperfeiçoamento, que não nos sobrais tempo para vigiar a conduta do próximo e preocupamos com a nossa vida. Nossa, bebê. Você foi indireta pra alguém? Sentindo que foi indireta. Ah, não foi, não. Meninos, é isso. Qual é essa indireta aí pra algum parente? Não, não, gente. Sempre tem gente que fica cuidando demais da vida. A gente finaliza a nossa live de hoje. Muito obrigada por quem ficou aqui até agora, por quem compartilhou. Obrigada por estarem presentes com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, tá? E aí, assim que eu finalizar a peça, eu... Bota indireta, né, Silvana? Eu espero que vocês tenham gostado. E assim que eu finalizar aqui, eu já posto foto pra vocês, tá? E quem quiser encomendar as flores, me chama no WhatsApp, que eu mando o catálogo completinho. Isso aqui, gente, é só um modelo das rosas que tem. Então, o catálogo tem vários modelos de flores e rosas. E então, me pede o catálogo lá pra você escolher as suas, tá? E aí, eu envio pra você. Gente, muito obrigada. Bom final de semana. Que Deus abençoe a todas vocês. Abençoe a família, a casa de vocês. Que vocês passem final de semana abençoado na presença de Jesus sempre, viu? E sexta-feira que vem, a gente se encontra aqui. E aí, durante a semana, a gente vai se vendo lá pelo Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, vai lá. Nayar Underline Tati. Me segue lá pra gente se encontrar durante a semana. E é isso aí. Beijo, muito obrigada. E tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau.